você vai ficar em choque com a surpresa que você vai ter, com a surpresa que você vai viver, com a surpresa que você vai passar, porque Deus, ele chega, queridos, aonde nós olhamos e parece que algo vai demorar tanto. Muitas vezes nós estamos numa espera há muito tempo pelas nossas condições, por resposta de pessoas, por resposta da Terra, parece que está tão distante e vai demorar a chegar em nossas vidas. Mas Deus, ele chega no de repente e ele nos faz surpresa que nós ficamos até em choque. Aleluia, aleluia. Deus me falava dentro da minha alma e do coração que vai ter pessoas aqui passando por essa experiência. Passando por essa experiência, você vai ficar em choque, porque você vai olhar assim, você vai dizer, meu Deus, eu achei que ia demorar tanto. Meu Deus, parecia que pelo resultado eu não ia viver isso. Parece que pelas condições eu não ia viver isso tão cedo. Mas Deus fala, vai viver, vai ser rápido, vai ser às pressas. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que você estava lá no final da fila, aquilo que parecia que você estava esquecido, eu mando chamar o teu nome, eu coloco na tua vida. Quero que você olhe para esse cenário, olhe para esse sonho, olhe para esse projeto, que há muito tempo você derramou lágrimas, que há muito tempo você sonhou tanto, que há muito tempo você desejou na tua alma. Olhe para ele. Deus fala assim, eu vou te surpreender. Fale para esse cenário, fale para esse resultado, fale assim, Deus vai me surpreender. Você vai passar por uma grande surpresa na tua vida. Se prepare, porque você vai passar por uma grande surpresa, você vai ficar até em choque. Você vai pegar esse resultado nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, e vai olhar para ele, e vai ficar em choque pela surpresa. Você vai olhar para esse resultado na tua vida financeira, você vai ficar em choque, porque você vai ver a mão, a direção de Deus na tua vida. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel e ele está aqui, eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar. Deus hoje está falando forte com alguém, Deus está dizendo, você acha que está tão longe? Você acha que está distante de você viver isso? Você acha que todas as vezes que parece que vai ser agora, que vai acontecer, volta lá atrás de novo? Você tem falado isso para Deus? Tem falado assim, Deus, muitas vezes parece que vai dar certo, parece que agora vai ser a minha vez, parece que agora vai andar, parece que agora vai dar certo, mas de repente volta tudo de novo. Deus fala para você, não vai mais voltar, porque eu já marquei a data, eu já marquei o horário, eu mesmo vou te fazer a surpresa, eu mesmo vou trazer para a tua vida, e nada vai impedir, nada vai impedir, se até agora foi impedido, se até agora tentaram, sabe, tirar da tua história. Muitas vezes você fala agora, vai dar certo, mas parece que alguém vem e tira, tira o teu sonho, tira a tua paz, tira a tua esperança, tira os teus projetos, mas Deus fala, está chegando o tempo, filho, está chegando o tempo, que você vai ficar em choque, com a surpresa que você vai ter na tua vida. Eu sou teu pai, sou teu Deus, nunca te deixei, nunca te abandonei, nunca te deixei, eu sou teu Deus, eu sou teu pai. Aleluia, Deus de poder, Deus de graça, quanto tempo você está lutando por esse sonho, responda aí dentro do teu coração, quanto tempo você está lutando por essa cura, quanto tempo você está lutando por esse projeto, quanto tempo você está lutando, muitas vezes vem o cansaço, muitas vezes vem a tristeza, mas você não tem parado, não pare, persevere mesmo, persevere, porque Deus está falando com você hoje, a tua perseverança, agendou o milagre no céu, a tua perseverança, agendou resultados na terra, a tua perseverança, agendou porta aberta, a tua perseverança, agendou sonhos realizados. a palavra de Deus fala que o homem perseverou, um dia, não, dois dias, não, perseverou 38 anos, 38 anos, ele bateu na porta, 38 anos, ele acreditou, mas todas as vezes que ele achava, hoje vai ser o meu dia, hoje eu vou receber o meu milagre, hoje eu vou ser curado, a palavra de Deus fala que o anjo vinha agitando as águas em certo tempo, aquele que entrasse nas águas, no tanque, em primeiro, apenas o primeiro que entrasse era curado, mas todas as vezes ele ia sonhando, ele ia acreditando, senão ele não ia acreditar, ele não ia falando assim, eu vou lá passear, eu vou lá tentar, eu vou lá, não, ele ia crendo, vai ser a minha vez, agora eu vou chegar lá, vai dar certo, mas quando ele chegava lá, outro ia na frente dele, porque todos ali precisavam de um milagre, todos ali estavam esperando a vez, mas Deus fala assim para você, tem coisas que não vai ser pelo homem na tua vida, tem coisas que vai ser por mim, tem coisas que é espiritual, tem porta que já era para ter aberto a tua vida, tem resultado que já era para ter acontecido na tua vida, mas é algo espiritual, eu vou fazer na tua vida, já está tudo certo, você vai saber disso, você vai saber que não dependia de ninguém, que não dependia de ninguém, nós se apegamos a resultado, nós se apegamos a pessoa, nós se apegamos a cenário, e aí vem o desânimo, vem a tristeza, mas Deus fala assim, não dependa, não se apega a resultado, espere em mim, porque você vai ter uma grande surpresa, aquele homem teve uma grande surpresa, um dia ele estava lá olhando para o tanque, e acreditando, hoje vai ser minha vez, hoje alguém vai me ajudar, hoje eu vou conseguir, ele era paralítico, alguém vai colocar eu dentro daquele tanque, hoje vai dar certo, pensamento positivo, pensamento na fé, tenha pensamento na fé, tenha pensamento positivo, creia, coloque na tua alma, vai dar certo, hoje vai ser um dia de bênção, hoje vai ser um dia que Deus vai me abençoar naquela área, hoje vai ser um dia que Deus vai me alcançar neste lugar, começa a dizer, e agora hoje vai ser um dia que algo bom vai acontecer na minha vida, e aconteceu, queridos, ele levou um choque, porque ali diante dele chegou Jesus, ele esperando que o anjo dasse as águas, que alguém colocasse ele nas águas, mas de repente Jesus chegou diante dele e falou, você quer a ficação? Ele levou uma surpresa tão grande, que ele ficou ali em choque, e Jesus falou para ele, você quer a ficação? E ele falou, Senhor, todas as vezes que eu venho aqui, quando o anjo agita as águas, eu acho que vai ser a minha vez, mas outro vai na minha frente, ninguém me ajuda, queridos, muitas vezes Deus fala, eu vou fazer isso na tua vida, mas daí vem, sabe, vem as vozes negativas, vem o nosso eu, e nós começamos a falar, não tenho ninguém, eu não tenho condições, eu nem sei o que fazer, eu nem sei para onde ir, eu nem sei como vencer, mas hoje Deus fala para você, vai ser eu que vou fazer na tua vida, vai ser eu que vou te dar direção, vai ser eu que vou segurar nas tuas mãos, vai ser eu que vou te dar direção, vai ser eu que vou te dar direção neste lugar, vai ser eu, oh, aleluia, santo, santo, santo é o teu nome, Deus fala, vai ser eu, vai ser eu que vou chegar até aí nesse cenário, vou dizer, filha, eu venho por aqui, filha, vem por aqui, faz desse jeito, fala desse jeito, que vai dar certo, a palavra de Deus fala que Jesus sofreu ele, então, levanta daí, pega o teu leito, pega a tua cama, vai para casa, seja livre, vai para a tua casa, chegou a tua vez, chegou a tua vez de ver o teu sonho, chegou a tua vez de viver o milagre, milagre, chegou a tua vez de contar testemunhos, chegou a tua vez, hoje Deus fala para alguém, chegando a tua vez, filha, levanta a tua cabeça, está chegando a tua vez de ver o sonho, está chegando a tua vez de ver o milagre, está chegando a tua vez, não temas, está chegando a tua vez, levanta a tua cabeça, há um tempo diferente chegando para a tua vida, há um tempo diferente chegando para a tua história, há um tempo diferente chegando para a tua vida, não temas, aquele homem se levantou dali de onde muito tempo ele estava no mesmo lugar, tem alguém aqui que está muito tempo no mesmo lugar, tem alguém aqui que está muito tempo no mesmo lugar, mas tem um Deus no céu te visitando agora, e dizendo se levanta, se levanta porque você tem um Deus, se levanta, sonhe porque você tem um Deus, faz projeto porque você tem um Deus, faz plano porque você tem um Deus, levanta, levanta, levanta filha, levanta filha, então Deus fala que o homem se levantou, quem viu ele ali naquele cenário muito tempo, quem viu ele chegando ali tristinho, indo para a casa triste todo aquele tempo, viu ele se levantando, ele já não estava mais sendo levado por alguém, ele estava levando o teu leito, a tua cama nas costas, que era o testemunho, olha aqui, olha aqui o que Deus fez na minha vida, olha aqui a cura, olha aqui o milagre, desse jeito vai acontecer com você, quanto tempo, estou te vendo entrar nesse lugar, com o rostinho triste, com o olhar triste, quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo, te vendo entrar nesse lugar, carregado, carregado por enfermidade, carregado por dívida, carregado por humilhação, por depressão, mas hoje eu falo para você, não vai mais te ver carregando, não vai mais te ver alguém carregando, não vai te ver mais sendo levado por isso, mas você vai agora andar, você vai agora viver, você vai agora viver aquilo que eu tenho para a tua vida, você vai agora viver aquilo que eu tenho para a tua casa, não temas, crê somente, quero ler a palavra de Deus que está, no evangelho de João, 5 a partir dos 5, e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse, requerificação, interessante, que fala que Jesus sabendo que estava nesse estado há muito tempo, os olhos de Deus não perdem nós nessa terra, querido, você acha que Deus não está vendo, Deus não está vendo as humilhações, Deus não está vendo as rejeições, Deus não está vendo, sabe, o desprezo, Deus não está vendo a injustiça, Deus está vendo, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse, querificação, hoje ele fala para você, o que você quer que eu faça, o que você quer, não fale como esse homem, Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não consigo, mas fala, eu quero, Senhor, me ajuda, e a palavra de Deus fala que Jesus, vendo nesse estado, disse, querificação, e o enfermo respondeu, Senhor, não tem um homem algum, que quando as águas é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda, e logo aquele homem ficou são, vamos orar, queridos, faz assim com as tuas mãos, quero interceder por você, seja o que for, seja o que pareça impossível, que há muito tempo você está na espera, Deus fala para você, você vai ficar em choque, porque você vai passar por uma grande surpresa, amado Deus, de poder, de graça, em nome de Jesus Cristo, aprendeu o seu filho ao Senhor, e eu creio no teu poder, na tua graça, no teu amor, Senhor, Senhor, o Senhor está, meu Pai visitando aqui hoje, pessoas aí dizendo, você vai viver, você vai comorar, você vai ver a restauração, você vai ver o teu sonho, chegando na tua vida, na tua história, você vai ver, a direção na tua vida, não tema, o tempo de espera, acabou o tempo de chorar, acabou o tempo de passar por humilhação, acabou, chegou o tempo de você viver, teus sonhos de lugar, toma posse, querido, que ele criou o teu coração, que é a resposta para a tua vida, essa palavra, seja renovado, restaurado pela presença de Deus, amém, todos os dias estou aqui, às 1h35, às 13h35, e às 18h20, gostaria que você ficasse atento, e se não receber notificações, entra aqui, que eu vou estar nesse horário, se inscreva no canal, pegue a sua indicação na opção toda, estou orando por vocês, queridos. nós vamos ver o meu cardíacoro, e aí vamos ver